Caminhoneiros estão parados há cinco dias no Rio de Janeiro. Com as lojas fechadas, eles estavam com dificuldade para descarregar as mercadorias que já tinham sido encomendadas. Uma aglomeração de caminhões. Caminhoneiros sem ter para onde ir. Milhares de imóveis e eletrodomésticos parados, impedidos de entrar no centro de distribuições desta rede de varejo, uma das maiores do Brasil. As encomendas já haviam sido feitas, mas agora com o comércio fechado e a queda nas vendas, a empresa não tem espaço para armazenar os novos produtos. Antônio espera há uma semana. Poderia já ter descarregado, ter voltado, ter que carregar de novo outra carga, entendeu? E aí está assim, a montoeira de caminhão, já tem caminhão aqui no pátio. Não tem um banheiro digno, a gente não tem água, de um bebê do que tinha, um tempo atrás tiraram, a gente está tendo que comprar deles, um preço não está bom. O ritmo lento lá no centro de distribuição gerou um verdadeiro efeito cascata com essa fila de caminhões aqui fora esperando para entrar. Mas do lado de dentro, a situação é ainda pior, o pátio está lotado com pelo menos 300 caminhões esperando para descarregar. Nossa equipe conseguiu entrar no local e registrou o drama dos motoristas. Sem ter onde dormir, a rede virou cama e as refeições saem da cozinha improvisada. Eles estão chamando o caminhão para lá agora, mas não descarrega também, fica lá dentro preso lá, entendeu? A gente não tem uma água aí para tomar, não tem nada. Banheiro então é insuportável, não tem como usar. Há apenas um banheiro para os 300 motoristas. Estas imagens mostram o chão extremamente sujo e a situação das cabines, algumas interditadas. Dos quatro chuveiros, só dois também estão funcionando e em condições precárias. Com tanta falta de higiene, a preocupação é que o coronavírus também se espalhe entre os caminhoneiros. Isso é humilhação. Ficar aí, jogado aí, de noite, às vezes nem iluminação tem ali, agora botaram uma luz ali, entendeu? Aí você fica aí, tem gente aí que está com esposa aí, com filha aí, faz o quê? É humilhante.